Outra notícia de fogo vem do Parque Estadual da Serra dos Pirineus, que é castigado por um incêndio desde a madrugada desta sexta-feira. Informações obtidas há poucos minutos são de que o fogo ainda não foi erradicado. E 46 bombeiros com auxílio de 5 brigadistas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente trabalham no combate às chamas no parque. Uma reserva rica em fauna e flora com área de quase 3 mil hectares. Outra notícia de fogo vem do Parque Estadual da Serra dos Pirineus e Flora dos Pirineus e Flora dos Pirineus.